Vamos lá, essa aqui é a coletiva de Fluminense Internacional 3, Fluminense 0. Tô gravando esse vídeo aqui, então se você puder, você deixa o seu like aí embaixo, se inscreve aqui no canal. Vou fazer um pedido só antes aqui da coletiva, que é pra você baixar o OneFootball, beleza? É um aplicativo de futebol que você vai ter muita informação nele e eu recomendo, porque é um aplicativo bom. É um aplicativo que te dá notícia, é um aplicativo que te dá resultados ao vivo, é um aplicativo que... Enfim, tem bastante informação, então o QR Code tá aqui do lado ou você usa o link da descrição pra poder baixar, beleza? Se você não me conhece, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou o Tricolor. Tô gravando esse vídeo aqui, como eu falei, coletiva de Internacional e Fluminense, coletiva de Fernando Diniz. A coletiva tá lá na FluTV, pra quem quiser ver completa sem eu ficar parando e voltando. Eles não fizeram a coletiva ao vivo, não tiveram um problema lá de conexão. E, enfim, vamos ouvir o que tem a dizer o treinador Fernando Diniz depois desse 3x0. Boa noite, Diniz. No primeiro tempo, o Fluminense teve um pouco de dificuldade de sair ali da pressão do Inter na saída de bola, né? A pressão da saída de bola do Fluminense. E acabou levando um gol justamente num erro de saída de bola. Na etapa final, acho que mudou um pouco, o Fluminense tentou ajustar essa questão. Mas o Inter mudou um pouquinho de estratégia e acabou fazendo os gols em contra-ataques. Eu queria que você fizesse a sua análise do jogo. Você acha que faltou um pouco de compactação, que o Fluminense costuma vir apresentando ao longo dos seus jogos? Qual é a sua análise do jogo? Eu acho que boa noite. Eu acho que o Inter venceu o jogo merecidamente. O time que foi melhor na maior parte do jogo. A gente teve um jogo muito abaixo. Eu acho que o principal problema do time, no primeiro tempo, falar da saída que eles pressionaram assim... Vou dar um pausa rapidinho, que é a primeira coisa, e isso pode parecer que não, tá? Pode parecer estranho para quem não acompanha a coletiva de Fernando Diniz. Reconhecer que o time jogou mal. Bom, pelo menos aconteceu. Não é sempre o que acontece. Principalmente antes dessa sequência toda de vitórias. Vamos continuar ouvindo, vamos ver as explicações dele. Acaba sendo muito reducionista. O que aconteceu com a gente, faltou intensidade. O Inter foi muito mais aceso que a gente. Então a gente estava jogando num compasso lento e o Inter acelerando. Então eles acabaram roubando a bola, mas ali naquela bola a gente recuperou a bola. Depois eles conseguiram ganhar a bola no pé de ganho, como a maioria desses lances de bolas divididas levaram vantagem durante o jogo todo. E eu acho que isso foi determinante pela vitória deles, que foi uma vitória bastante justa. Kirin, boa noite. Claro que são adversários diferentes, mas o que esse jogo de hoje pode servir de lição para a quarta-feira contra o Fortaleza pela Copa do Brasil? Não, a lição está posta. Acho que é fácil para os jogadores. A gente jogou numa intensidade de todos os jogos que eu estou aqui. Foi um jogo que a gente foi menos intenso. Quando a gente voltou para o segundo tempo, o time ajustou, melhorou. Começou a empurrar o Inter para trás, com mais coragem, com mais ritmo. Só que não fizemos o gol e tomamos o segundo e o Inter ficou mais confortável no jogo. Mas a intensidade que a gente jogou hoje é uma intensidade muito abaixo daquilo que a gente vinha praticando desde a minha chegada. E o futebol, hoje, se você não jogar no seu limite, todos os adversários têm chance de vencer os jogos. Então, a lição maior é essa que fica hoje. Mas o time está fazendo um trabalho excelente. Hoje foi um ponto fora da curva para baixo. Mas os jogadores estão de parabéns para aquilo que eles têm feito durante todo o tempo que a gente está junto. A gente sabe corrigir isso. A gente não tem muito tempo. Mas o principal é isso. É uma coisa que a gente sempre trabalha, sempre insiste, que a gente não pode cochilar. E hoje eu acho que a gente deu um vacilo. E o Inter também fez uma partida muito boa. Acho que somando as duas coisas, o fato de jogar abaixo, o Inter fez uma partida excelente na parte tática, principalmente na parte da entrega dos seus jogadores. Por um lado, eu concordo com o que o Fernandes está falando. Eu acho que o Fluminense foi um time sem intensidade. Por várias vezes, foi até estranho ali em alguns momentos. Eu não sei se vão perguntar ainda. Ainda tem acho que mais uns 4 minutos de coletiva. Mas por que que um time que passou as últimas duas semanas só jogando um jogo? Lembrando, tá? O Fluminense em duas semanas. O Fluminense enfrentou o Santos na segunda-feira, voltou para o Rio de Janeiro e passou a semana, passou a outra semana inteira e jogou agora contra o Inter. Nesse meio tempo, entre essa terça-feira aqui e o sábado, né? Anteontem, para você que está vendo isso na segunda, esse meio tempo aqui, todo o Fluminense só jogou uma vez com o Cuiabá. Por que que esse time entrou sem intensidade? Porque para ele estar falando isso daí, o time reconhece também. Coletiva de treinador, é importante dizer isso, né? E você que assiste aqui o Raiz Tricolor, você sabe disso. Nem sempre é tudo... O treinador já vai com respostas prontas para alguns casos. Por que que ele está falando isso da intensidade? Enfim, é algo que me chamou muita atenção. E outra, né? É sempre o modo Diniz, né? A gente voltou para o segundo tempo, voltou melhor, mas infelizmente não fizemos gol. Pô, voltar melhor, o Fluminense teve uma chance num escanteio, lá os nove minutos. Foi tomar o segundo gol aos 28. Então assim, pô, o Fluminense não foi, não voltou melhor. Não, não foi, né? Diniz, boa noite. A gente sabe em cima dessa pergunta também que o futebol é muito de confiança, né? Seu time vinha numa fase muito boa, empilhando bons resultados, e até uma das sensações aí do Campeonato Brasileiro, e toma um resultado duro, né? 3x0 sempre é o resultado mais duro. E tem um jogo decisivo na quarta-feira. Como não deixar essa confiança ser abalada? E também não sei se você concorda comigo que só complementando, você falou dos erros do seu time, talvez no primeiro tempo as principais chances do Inter tenham acontecido por mais erros do Fluminense do que propriamente criados pelo Inter. Como não deixar isso afetar para o jogo de quatro, que é um jogo eliminatório? Jogadores que são maduros, eu também estou nessa vida, isso conta a minha história de jogador já faz 40 anos, estou no futebol, e mais do que o futebol, a vida é saber lidar com essas coisas. Todos os times, uma hora, perde. A gente não gostaria de perder, mas perdeu. Mas isso é uma coisa que vai ficar aqui, essa derrota. A gente vai levar os ensinamentos, o time vai crescer com isso. O time não vai... Confiança, a gente mostra até quando acontece alguma coisa, senão é uma ilusão falseada. Confiança não se faz só ganhando. E o time também não se constrói um time que ganha toda hora. São os momentos que a gente tem algum time que a gente acaba mostrando que a gente tem confiança. Eu confio plenamente nos jogadores. Eles são... Eles têm sido assim formidáveis a maior parte do tempo, quase que na totalidade do tempo. Hoje a gente teve um dia ruim. E eu sou o principal responsável disso, porque quando a equipe faz uma partida coletivamente bastante abaixo, o técnico, tem uma responsabilidade bastante grande. Então, a gente vai corrigir, nós vamos assistir. Esse jogo de hoje é uma chance que a gente tem de aprender com aquilo que aconteceu. O time vai aprender em relação a isso. E, Diniz, qual você acha que foi os seus principais erros aqui? Porque as substituições acabaram não sendo efetivas, tanto que quando você coloca o Felipe Melo, acaba sendo por ali que o Inter encontra mais espaço. E a gente fala, né, o Inter vem de um momento muito delicado, a eliminação na sul-americana com um adversário mais fraco. Tu acha que isso também motivou o Internacional hoje como se fosse uma final para o Inter? Eu não... As vozes, né, porque... Mas essa repórter, pelo sotaque, é óbvio isso já, mas vou só reforçar, ela é do Rio Grande do Sul. Ela fez uma das perguntas depois da pergunta da intensidade, né, que eu queria ouvir com base no que ele está falando aí. Mas pensando no... Antes da coletiva, eu queria ouvir perguntas sobre mexidas e... O que ele queria com o Felipe Melo, né? Parabéns à repórter aí do Rio Grande do Sul. Agora vamos ouvir. Então, você fez uma pergunta assim que ela ficou meio confusa. Você falou de uma coisa, tem uma falando de outra. Você falou da substituição do Felipe Melo, do aumento do Inter. Em relação ao aumento do Inter, o Inter também tem um... É um time excelente, tem um grande treinador, teve um aumento também já excelente na temporada e passou aí dez dias aí que micou um pouco para baixo. E teve a eliminação e eles souberam reverter isso e fizeram uma grande partida. Em relação ao Felipe Melo, assim, eu discordo. Isso é reduzir as coisas e ficar explicando o resultado. Não foi por conta do Felipe Melo, nada. Por conta da entrada do Felipe Melo, porque o Felipe Melo jogou melhor no segundo tempo do que o primeiro. A entrada do Felipe Melo ajudou na construção do time, empurrou o Inter para trás, a gente teve chance ali que você vai levar a perigo em cruzamento, bola parada, a gente estava perto de empatar o jogo. Não, vou deixar conto. A entrada do Felipe foi isso. os momentos de contra-ataque teve erros coletivos, a gente foi mal coletivamente. A gente deu uma melhorada com a entrada do Felipe Melo e com as trocas. Dá para falar assim, que é uma troca, você bota o jogador, jogou o Felipe Zogul, faz-se puta troca, assim, no conceito do jogo, as trocas, eu acho que elas surtiram efeitos, não tinha que surtir efeito. A gente, acabou que o terceiro, o segundo gol do Inter, foi um lance, assim, para a gente fazer o segundo gol do Inter, foi pelo Felipe Melo, o que aconteceu do Felipe Melo? Foi aquela bola que a foto foi na lateral, que tomou o cartão, o Daniel, trouxe a bola para dentro, não sei se isso é permitido, que foi assim, uns 10 metros, a foto foi em cima da lateral. Ele botou a bola lá para dentro, tomou o amarelo, bateu de lá a falta. A falta, a gente disputou uma bola, perdeu a segunda bola e ali saiu o gol. Aí, o outro lance foi escantei, aí deu um rebote, a bola bateu o João. Eu vou só, vou repetir aqui, o trecho que ele está falando, só para todo mundo, depois não voltar muito. Bateu de lá a falta, a falta, a gente disputou uma bola, perdeu a segunda bola e ali saiu o gol. Aí, o outro lance foi escantei, aí deu um rebote, a bola bateu o João, que ele está lá na mão do Fábio, a gente foi tentar sair jogando, saiu jogando mal, um lance até um pouco parecido com o primeiro gol. O Bobol e o jogador do Inter fizeram um gol bastante bonito, conseguiu tirar a bola do alcance do Fábio. Então, acho que a gente perdeu hoje, perdemos todos e acho que as correções elas vão ser feitas, mas assim, a gente perdeu basicamente no aspecto anímico do jogo. Se a gente discutir a parte tática, a gente pode discutir, mas acho que o Inter foi muito melhor nesse quesito do que a gente ao longo da partida. Eu acho que isso determinou o resultado do jogo. Me incomoda, eu vou botar para repetir um negócio que você vai achar interessante, mas me incomoda esse discurso arrogante do Diniz, de quando ele está na defensiva, dele, e como entrevista coletiva é uma merda, todo mundo, todo jornalista considera uma merda entrevista coletiva, porque na coletiva você faz a pergunta, o cara responde, o cara pode te humilhar na resposta e você não tem uma réplica ali, mas enfim. me incomoda muito porque o Diniz classifica as perguntas como reducionistas, do tipo assim, não, isso que você está falando aí, se você falar que foi só por causa disso é reduzir muito, e ele passou o coletivo inteiro reduzindo a derrota, só o Inter tem entrado ligado e a gente não. Foi perguntado sobre jogador, foi perguntado sobre tática, foi perguntado sobre cabeça para quarta-feira e ele reduziu a derrota inteira, ele, ele, o cara que reclama de reducionismo reduziu a derrota inteira a questão anímica, que é o que? Ânimo, a intensidade. Incomoda muito isso, essa visão, e eu vou repetir aqui, a palavra agente, eu sempre digo isso, e já falei nessa live, nesse trecho aqui, inclusive, nesse vídeo aqui, foque em entrelinhas do, do que o treinador diz, eu ia crucificar Felipe Melo frente, tá? Troque agente por Felipe Melo. O primeiro exemplo do que o primeiro. Felipe Melo, nada, por um contrato, a entrada do Felipe Melo, porque o Felipe jogou melhor, troque agente por Felipe Melo. Então, a entrada do Felipe foi isso, os momentos de contra-ataque teve erros coletivos, a gente foi mal coletivo, a gente deu uma melhorada com a entrada do Felipe Melo e com as trocas. na próxima em que ela troca, você bota o jogador, o jogador fez o gol, faz se puta troca, assim, no conceito do jogo, as trocas, eu acho que elas surtiram efeitos no que tinha que surtir efeito. A gente, acabou que o terceiro, o segundo gol do Inter, foi um lance, assim, pra gente fazer se puta do gol, foi pelo Felipe Melo, o que aconteceu do Felipe Melo, foi aquela bola que a falta foi... Ó, o que aconteceu do Felipe Melo? Aí ele vai explicar a questão da falta. Foi assim, uns 10 metros, a falta foi em cima da lateral. A partir de agora, troque o agente pelo Felipe Melo. O trabalho bateu de lá a falta. A falta, a gente disputou uma bola, perdemos a segunda bola e ali saiu o gol. Esse ele falou perdemos, né? A gente disputou a primeira bola, perdemos a segunda bola e ali saiu o gol. Quem perdeu a segunda bola? Não preciso falar que vocês sabem quem foi. Aí o outro lance foi escanteio, aí deu um rebote, a bola bateu o John King, tá lá na mão do Fábio, a gente foi tentar sair jogando, saiu jogando mal. A gente foi tentar sair jogando, saiu jogando mal. Eu não sei se, é óbvio, treinador nenhum vai chegar falando mal de qualquer jogador na coletiva, tá? Mas eu tenho muito medo da sequência do Fluminense de utilização de Felipe Melo como salvador da pátria. Diniz não é um treinador burro, não é um cara que caiu de paraquedas, mas é um cara que confia muito em questões psicológicas, em confiança, em contato direto com o jogador. Em algumas vezes, tanto em 2019, vale lembrar, metade dos jogos de Fernando Diniz em 2019, ele apostou em Ayrton e Bruno Silva como volante. Metade, mais da metade, na verdade, mas até a metade do trabalho. os primeiros sete ou oito jogos dele no Fluminense, ele apostou em Wellington como titular. Então, ele pensa muito futebol dessa forma. Eu tenho medo até onde ele vai com o Felipe Melo. O Felipe Melo é um jogador que, neste momento, visivelmente, tem uma influência gigantesca fora de campo, show, importa muito, mas dentro de campo é a pior opção para a posição dele, seja volante ou seja zagueiro. Os erros que o Felipe Melo comete, o Wellington não comete. Ah, Gabriel, então esse é o único problema? Óbvio que não, óbvio que não, teve um monte de problema. Dizer que esse era o único problema é ser reducionista. E eu não sou reducionista, né? Alô, Diniz. Um abraço.